O cinema apareceu-me como uma necessidade. Era uma forma de ligar materiais heterogêneos. E, portanto, comecei por aí. Depois, vivendo muita coisa, de facto. Mas a minha relação ao cinema foi sempre uma relação muito... Não vou chamar infantil, mas é uma relação muito... que tem a ver com a minha própria vida. Eu acho que os filmes que eu fiz são marcados todos, mais ou menos, pela mesma... por qualquer coisa que já está no primeiro. E eu acho que essa qualquer coisa que está no primeiro tem a ver com o país. Tem a ver com o tempo. E eu acho que sim, acho que é um tempo português. É uma mesma... Não é um ritmo. Não tem nada a ver com o ritmo. É um tempo. Uma espécie de duração. Quer dizer, as coisas duram, existem durante um certo tempo. E eu acho que há qualquer coisa de comum a várias pessoas que filmam as coisas muito diferentes. Histórias muito diferentes. Eu acho que... Eu acho que... O que você está no primeiro tem a ver com o tempo. Depois há também a ligação... A ligação aqui ao horizonte. Então, uma paisagem portuguesa... da qual eu não tenho grande vontade de me separar e nem sei se seria muito capaz de fazer isso. De me separar assim. É... Para mim é muito desconfortável filmar os discípulos. Já experimentei. Portanto, é muito desconfortável. Gostava de fazer um cinema livre. Que é um cinema que não dirige as pessoas. Que não descondicionasse os comportamentos. Não os limitasse na sua capacidade de escolher. Do contrário. Acho que senão é uma possibilidade de voltar a escolher. Um... 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 Um...